Um dos métodos mais didáticos da internet pra você guitarrista iniciante ou intermediário tá aqui na descrição. Já corre porque além do pagamento ser vitalício, é você que escolhe o melhor valor pra entrar e ter acesso a tanta aula legal com suporte e tudo. A, B, C, D, E, F, G Alfabeto? Não, cifras. Se você não entende ou não sabe pronunciar certo até hoje as cifras, o vídeo de hoje é pra te ensinar tudo de uma forma simples. Você vai conseguir sair daqui ensinando outras pessoas já. Antes de Guido Darez nomear as notas musicais, que inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso, A, B, C ou D eram só letras mesmo. Mas Guido queria iniciar uma guerra entre músicos e professores de português. É brincadeira. Mas é verdade. Aqui no Brasil a gente é acostumado a ler as notas a partir do Dó. Assim, começando essa ordem a partir da letra C. Em outros países, como Estados Unidos, eles são mais acostumados a ler a partir do ABC. E não é por acaso que eles compõem mais músicas em Lá, Si, Si, Bemol. Sendo que no Brasil muitas músicas estão em Dó e Sol, que virou o mais comum. Antes de saber como pronunciar as cifras que tem sinais e números do lado, a gente precisa saber como se pronuncia as letras mesmo. É óbvio. Vamos seguir a linha do ABC. A se transforma em Lá, B em Si, C em Dó, D em Ré, E em Mi, F em Fá e G em Sol. Beleza? Então, quando o músico tá aprendendo um instrumento, mesmo que seja melódico, o músico precisa entender as notas que depois vão se transformar em acordes, ou seja, as cifras. Lembra disso, notas são solitárias, não tem nenhum companheiro. Então, se eu pedir pra você tocar a nota Lá, você vai apertar em alguma casa, sendo uma nota só. E acorde pode ser considerado uma família, que é formado com mais de três notas pra preencher o som. Mas Ananda, e os números e sinais que você falou? Calma, vamos lá. Agora que você já sabe das notas e tá anotando tudo no seu caderno, né? Eu espero. Vou pegar a letra B, que é o Si. Se você coloca um 7 e um mais do lado dele, ficando assim, o que era Si, agora vai se chamar Si com sétima maior. Não é Si a sétima maior, pelo amor de Jesus Cristo. Se tiver só o 7, se torna Si com sétima menor, ou Si maior com sétima menor. Se tiver um menos e depois o 7, agora vai ficar Si menor com sétima menor. Mas vocês não acham que esses nomes ficaram muito grandes? Eu vou ensinar o jeito preguiçoso de falar, mas que também dá certo. O Si com sétima maior também pode ser Si 7 mais. É, você só repetiu o que tá escrito mesmo. E o Si maior com sétima menor pode ser apenas Si 7. Mas o menor muda um pouquinho. O que era antes Si menor com sétima menor, vai ficar apenas Si menor 7. E não Si menos 7, ok? Lembrando que todas essas pronúncias servem pra todas as letras que a gente falou aqui, tá bom? Esse vídeo aqui foi só uma introdução de um outro que a gente vai gravar, pra explicar mais formas preguiçosas de você falar os acordes. Usando menos sinais ou até escrevendo menos. Mas pra isso acontecer, vocês vão precisar deixar a meta de 20 likes aqui nesse vídeo, pode ser? Dá essa força aqui pra gente e comenta aqui embaixo alguma dificuldade que você já teve. A gente vai responder todo mundo pra ajudar, ok? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra gente se ver de novo e até a próxima.